Olá, tudo bem? Então, a gente está falando agora de derivada, de derivação, e aí a gente já viu lá que a primeira coisa para uma função ser derivável em um ponto, ela precisa ser contínua naquele ponto. Mas a gente tem alguns casos específicos em que, apesar da função ser contínua, ela não é derivável. Então, vamos ver alguns desses casos, vamos começar aqui com um exemplo, e aí vamos tomar a função x elevado a um terço, beleza? Vamos ver como é que é o gráfico dessa função, e aí a gente consegue perceber aqui pelo gráfico que essa função é contínua, né? Então, em todo o domínio, R, a função x elevado a um terço é contínua. Mas a gente vai ficar atento aqui especificamente ao ponto x igual a zero. Olha só o que acontece. Quando x é igual a zero, a gente, como eu já disse, ela é contínua, mas aqui a gente consegue dizer isso com uma certa firmeza maior, né? Com um cuidado maior, porque o f de zero é igual a zero. Então, essa é a primeira coisa. E o limite de f de x, quando x tende a zero, também é zero, né? Essas são aquelas duas condições que a gente precisa para garantir a continuidade da função num ponto. Então, essa função, ela é contínua em x igual a zero, mas ela não é derivável, e a gente vai ver por que ela não é derivável, beleza? Então, nós vamos começar desenvolvendo o limite, desculpa, a derivada dessa função para depois a gente analisar especificamente no ponto. Então, f' de x vai ser o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Então, a gente vai ter, então, substituindo x mais h no lugar de x, a gente vai ter o limite com h tendendo a zero de x mais h elevado a um terço, menos, substituindo agora x, o x direto, x elevado a um terço. sobre h, beleza? Bom, agora a gente tem uma situação específica aqui. Vamos lembrar, o que é x mais h elevado a um terço ou x elevado a um terço? É raiz cúbica... Desculpa. Raiz cúbica de x. Eu vou tentar, então, racionalizar esse numerador para a gente sair da raiz e ver se a gente consegue avançar aqui no nosso limite, beleza? Para isso, então, a gente vai precisar lembrar de um produto notável. E aí, o produto notável que está aí é esse. a³ menos b³ é a menos b, que multiplica ao quadrado, mais ab, mais b². Se a gente toma, então, aqui o a como sendo x mais h elevado a um terço e o b como sendo x elevado a um terço, e aí eu tenho lá na minha situação a menos b, certo? Se eu multiplico, então, por a² mais ab mais b², eu vou ter como resposta a³ menos b³. ou seja, x mais h elevado a um terço, elevado ao cubo, menos x elevado a um terço, elevado ao cubo. Isso vai dar exatamente x mais h menos x, ou seja, vamos ter só h. Beleza? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia aqui, lá naquela situação. Então, nós vamos aqui, então, multiplicar por... Lembrar? a² mais ab mais b². Então, vai ser x mais h elevado a dois terços, que é x mais h elevado a um terço ao quadrado, mais x mais h elevado a um terço, vezes x elevado a um terço, a vezes b, mais b², que é x elevado a dois terços. Então, eu vou multiplicar por tudo isso aqui. Então, eu vou... Vamos ter, então, isso aqui, dividido por... Repito, né? Então, x mais h elevado a dois terços, mais x mais h elevado a um terço, vezes x elevado a um terço, mais x elevado a dois terços. E aí, vamos ver, então, o que a gente vai ter aqui. Limite com h tendendo a zero. Então, aqui, esse produto, eu já vi, vai dar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. O cubo do primeiro, como a gente já tinha feito, vai ser o próprio x mais h, menos o cubo do segundo, que vai ser o próprio x, certo? E aqui no denominador, então, a gente vai ter h, que multiplica x mais h elevado a dois terços, mais x mais h elevado a um terço, vezes x elevado a um terço, mais x elevado a dois terços. Então, aqui eu tenho x menos x dá zero, e aí fica, então, aqui o h. Só que, olha só, h dividido por h dá um. Então, no final das contas, eu tenho a seguinte situação. O limite com h tendendo a zero de um sobre x mais h elevado a um terço, opa, a dois terços, mais x mais h elevado a um terço, vezes x elevado a um terço, mais x elevado a dois terços. Certo? Acho que aqui agora dá para a gente... Nossa, ficou feio isso aqui, né? Vamos dar uma consertada aqui. Para ficar bonitinho. Então, se o h tende a zero, então, eu vou ter que a derivada de f de x vai ser um sobre... Vamos pensar, então, aqui. x mais h elevado a dois terços com h tendendo a zero, eu vou ter x elevado a dois terços. Vamos pensar, então, agora, aqui. x mais h elevado a um terço com h tendendo a zero vai dar x elevado a um terço, vezes x elevado a um terço, mais x elevado a dois terços. Finalmente, x elevado a dois terços. Então, f' de x é 1 sobre 3x elevado a dois terços. E aí, então, a gente chega à nossa derivada. Qual é o problema aqui? O que acontece quando x é zero? não existe f' de zero. Ou seja, a minha função não... A função derivada não está definida em zero. Então, nesse caso... Aqui não existe, né, gente? Nesse caso, apesar da minha função ser contínua, eu não tenho limite. Vamos ver como é que ficaria a representação dessa função lá no GeoGebra, a função derivada, que é 1 sobre 3 vezes x elevado a dois terços. Então, vamos colocar aqui 1 sobre 3 vezes x elevado a dois terços. Olha lá. Está vendo? A gente consegue... Essa função em vermelho é a função derivada da função f' de x. Então, g' de x é a derivada de f' de x. Está vendo? O que acontece quando o x vale zero? Ela não está definida. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui é exatamente isso. Quando eu tenho uma restrição no domínio da minha derivada, então, a gente vai dizer que a função não é derivável naquele ponto. Beleza? Então, essa é a primeira restrição. A gente vai ver agora um outro exemplo com a outra restrição, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Beleza? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.